Olá a todos, logo mais, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida em Belo Horizonte, o Galo levou a melhor, vitória por 2x1 no Mineirão. E após o jogo, o Gabigol prometeu que o clima para esta quarta-feira seria quente. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Fora de campo, a declaração gerou polêmica, mas dentro das quatro linhas, os times vão jogar diante de um Maracanã lotado. Todos os ingressos foram vendidos com antecedência. Para sair com a vaga, o Flamengo precisa ganhar por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, a decisão vai ser nos pênaltis. A bola rola logo depois de Pantanal, às 9h30 da noite. Futebol na Globo, aqui é emoção. Dá uma olhada nessas imagens lindas da Vila Belmiro. Esse vai ser o palco de hoje à noite. É verdade que ainda é cedo. Mas Santos e Corinthians se enfrentam valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E as duas equipes vêm de resultados positivos? Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Atlético Goianiense também dentro de casa na Vila Belmiro. O Corinthians, também como mandante, venceu o Flamengo. E além disso, tem a vantagem no jogo de ida. O Timão aplicou 4x0 em cima do Peixe. Será que o Alvinego Praiano vai conseguir reverter o placar? Ou o Corinthians vai administrar bem o resultado e sair com uma vaga nas quartas de final da competição? Isso a gente vai descobrir hoje à noite. A partir das 9h30, a bola rola entre Santos e Corinthians. Futebol na Globo, aqui é emoção. No primeiro capítulo dessa disputa, o Galo saiu da frente. O Galão da Massa! Agora, Flamengo e Atlético decidem a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil no Maracanã. De um lado, o rubro negro comandado por Gabigol promete ir com tudo para reverter a vantagem ao Vinegra. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Já o Galo, liderado por Hulk, tem um discurso de pés no chão para confirmar a classificação na casa do rival. A gente sabe a importância que é ganhar o primeiro jogo, os primeiros 90 minutos. E no segundo jogo, vamos entrar concentrados, vamos dar o nosso melhor. E todos os detalhes desse jogão, você confere na tela da Globo. É hoje, Flamengo e Atlético, às 9h30 da noite. Futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento, novo Chevrolet Equinox, confiança a bordo. Benegripe imuno, imunidade e energia para te ver bem. Itaipava 100% cerveja, da mais refrescante a mais marcante. Vivo Play, um play para tudo. Itaú, feito com você. Amazon.com.br, tudo para você de A a Z. Esporte em Bet, quer valer? Faz um Esporte em Bet aí! E aí Obrigado.